E agora temos mais um engenheiro, Ivaldo Siqueira Gomes Jr. E agora temos um engenheiro, Ivaldo Siqueira Gomes Jr. E agora o nosso péssimo engenheiro de pesca, Romulo Costa Pires Ferreira. E agora temos um engenheiro, Ivaldo Siqueira Gomes Jr. Agora mais uma formanda, Milana Ferreira Marinho. E agora temos um engenheiro, Ivaldo Siqueira Gomes Jr. Ivaldo Siqueira Gomes Jr.